E aí galera, tudo bem? Eu sou o Dafferson de Oliver Produções, seja bem-vindo. Bom, vamos falar sobre o WigTV. Recentemente, mais precisamente falando, no momento em que eu gravo esse vídeo, ontem o Instagram lançou uma plataforma, um novo sistema. Na verdade é uma extensão do Instagram. O Instagram hoje possui em torno de um bilhão de acessos, um bilhão de pessoas acessando ali a todo momento e as pessoas ficam mais conectadas. Mas, nesse caso, no celular, no Instagram do que no próprio YouTube. Embora o YouTube seja uma plataforma de vídeo muito poderosa, digamos, a mais poderosa do mundo. Então o WigTV é a tentativa do Instagram de bater de frente com o YouTube. Eu acredito que possa dar certo, justamente pela acessibilidade. A maioria das pessoas hoje em dia está conectada. Estão conectadas no celular, no smartphone ali. Fica mais prático de a gente postar um vídeo, fazer um negócio rápido ali. Então, acredito que possa dar certo. Então esse é o WigTV. É a extensão do Instagram. Agora, totalmente focada em vídeos. Qual que é a sacada dos caras? Na verdade, esses caras aí, pessoal, eles não brincam com coisa séria. Então, o segredo deles é fazer vídeos com o celular em pé. Assim, na vertical. Está vendo? Então, na verdade, eu já fiz um vídeo ontem. Só para mostrar para vocês. Não sei se vai dar para enxergar aí. Mas vamos ali. Você acessa o seu Instagram. Se você fez o update... Deixa eu fechar aqui para pegar do zero. Se você fez o update... Deixa eu colocar no mudo aqui. Se você fez o update no seu Instagram, você vai ver isso aqui. Clica no Instagram. Opa. Clica no Instagram. Aí você vai ver aqui em cima um iconezinho. No canto superior. Assim que você abre o Instagram. Então, eu vou clicar ali. Pronto. Você já está no IGTV. Ele até mostra como se fosse uma televisão carregando ali. Então, aqui você tem canais sugeridos para você. Canais que você está seguindo. Os populares. Que são já famosos aí no IGTV. E aqui você vê o seu perfil. Então, clicando aqui. Eu já tenho um vídeo. Eu já tenho um vídeo aqui. Está vendo? Que eu fiz ontem. Assim quando lançou o IGTV, eu já postei um vídeo. Mas, enfim. Olha lá. Está vendo? Então, o truque deles é justamente esse formato de vídeos na vertical. Então, olha que sacada interessante dos caras. Então, isso aqui é... Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque você, músico, compositor, cantor, nós. Aqui todos nós. Visto que esse é um canal totalmente dedicado a vocês, criadores de conteúdos, artistas. Então, vocês precisam ter já imediatamente, galera, uma conta no IGTV. Baixa aí. Faz um update. Se você já tem o seu Instagram, é só fazer o update e você cria o seu canal. Tá ok? Então, fica essa dica aí o quanto antes. Porque nós precisamos ser os primeiros a fazer isso daí. Claro que as pessoas vão vir por trás aí, no bom sentido, já fazendo também conteúdo nessa plataforma. Já vi aqui alguns artistas fazendo vídeos aqui. Então, fica aí a minha dica para você. Compositor, você, artista, cantor, faça imediatamente uma conta no IGTV. Não sei se esse vai ser o nome oficial, mas alguns falam IGTV, né? Ou IGTV, enfim. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu possa ter ajudado alguém aí. Vamos para cima, galera. Não para não. Tá bom? Se você está aqui a primeira vez, eu sou o Dafferson de Oliver Produções. Contatos sempre na descrição do vídeo. Um abraço e até os próximos episódios aqui no YouTube ou lá no IGTV. Um abraço.